Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pago Abastos e hoje vou trazer pra você um vídeo bem legal, né? Eu vou trazer esse desenho aqui, o Witch. Vou ensinar pra vocês o passo a passo, né? É o Painwise estilo Kawaii, né? Bem legal. Então é isso aí, galera. Chega dando aquele like maneiro, né? Dando aquele joinha, dando aquela voadora no like. Deixa bastante like pra gente fazer mais desenhos como esse pra vocês. Depois eu vou fazer pra vocês desenhos do Clash Royale, nesse estilo também, estilo Kawaii. Então deixa aí no comentário o que vocês acharam desse vídeo, desse desenho. E o que vocês acham? Qual o desenho do Clash Royale estilo Kawaii vocês acham que eu tenho que fazer? Então é isso aí, galera. Chega dando aquela voadora no like, né? Beleza, galera. Então vamos lá desenhar o Witch, o Painwise do filme Witch, a coisa. O material que eu vou usar, o lápis, a borracha, hoje, galera, eu vou fazer tudo com essa caneta, ó. Com duas canetas, né? Com a caneta preta e a caneta vermelha. Vai ser o material que eu vou usar pra desenhar, né? Quer dizer, contornar e pintar o desenho. Galera, ó. Aquele esquema, né? Efeito espelhado que nós vamos fazer. Mesma coisa, ó. Vou desenhar ele aqui. Beleza? Eu dobrei a folha ao meio. Agora eu vou começar a fazer, né? Tudo que eu desenhar de um lado, depois eu vou passar para o outro. Menos isso aqui, ó. Isso aqui eu vou começar o desenho com esse tupete, né? Fiz o tupete dele ali. Agora eu vou fazer a cabecinha dele aqui, ó. Ó, fiz a parte da testa, a bochecha, ó, a bochechinha dele aqui. Vai descer e aqui embaixo, a parte do queixinho, né? Aqui, ó. O queixo dele aqui, valeu? Muito simples, é muito fácil. Todo mundo vai conseguir fazer, valeu? Então é isso aí, ó. Ó, lembrando que tudo que eu fizer de um lado, né? Depois nós vamos riscar por trás. Riscar por trás aqui do desenho e vai sair lá do outro lado. Aqui o cabelo dele, né? Ó, o cabelo dele é parecido com o do Bozo. Não sei se a galera vai lembrar do Bozo, né? Era da minha época, o Bozo. Ó, fiz a orelhinha dele, beleza? Aqui vou fazer uma voltinha, ó. Para ficar maneiro. Aquele estilo kawaii, né? Vou fazer o nariz dele aqui, ó. O nariz dele. Olha lá, ó. É uma voltinha, outra volta maior. Beleza. A boca dele. Vou fazer o beicinho na parte de cima, ó. Lábios, né? A parte do lábio de cima. Eu falei beicinho, ó. Aqui embaixo. Ó, a parte de baixo do lábio. E o dentinho dele, né? Vai fazer, ó, só dois dentinhos. Olha lá. Bem legal, né? Vou fazer um tracinho aqui da boquinha. Aqui embaixo, tá muito próximo aqui o queixo dele, né? Eu vou puxar mais um pouquinho para baixo, valeu? Lembrando que esse lápis é um lápis comum, né? Um lápis aí da Fábio Castel. Que eles mandaram para mim, né? É um lápis, é dois. É número dois. Em qualquer papelaria aí vocês acham, valeu? Vou fazer uma bolinha. O olho dele kawaii, né? Todo mundo já sabe fazer o olhinho kawaii. Olha lá. A gente faz uma bolinha. Vou fazer um tracinho aqui, ó. Para ele ficar com cara de mal, né? Cara de mal não. Ele ficar um pouquinho zangado só. Só um pouquinho. Vou fazer a sobrancelha dele, ó. Vou puxar para cima e descer. Olha lá, ó. Que aí ele fica um pouco zangado, né? Olha lá que legal. Agora eu vou fazer aquela listra que ele tem, ó. Vermelha, né? Que passa aqui pela sobrancelha, pelo olho. Vai passar aqui na bochecha. E vai terminar aqui na boca, ó. Ligando ali na boca, olha lá. Essa faixa, essa listra, né? Depois a gente vai pintar ela toda de vermelho. Beleza. Vamos começar... Vamos terminar aqui a parte de baixo, né? Ó. Vou fazer aquela gola, né? Aquela gola ali da roupa dele. É toda assim, ó. Vai, sobe e desce ali. Redondinho. Lembrando que eu estou fazendo tudo de um lado. Depois eu vou passar para o outro lado, né? Para ficar igualzinho. Aqui, ó. A parte da cintura dele. A linha da cintura. Aqui tem um botão. O botão eu já vou fazer direto, né? Aqui embaixo também outro botão. Vou fazer direto. É uma bolinha. E aqui, ó. Outra parte ali. Igual aquela ali. Que eu fiz na cintura. E ele tem tipo uma saia, né? Aqui de fazer risquinho. Olha que legal. Galera, ó. Chega dando voadora no like, hein? Como eu falei no início do vídeo. Vamos dar bastante like. Para a gente poder fazer mais desenhos como esse, né? Vamos fazer agora a parte da perna dele. Tem aquela parte ali. Aqui vai ser a perninha dele. Ó. Tem essa linha aqui. Aqui, ó. A parte da calça, né? E agora o sapato dele. O tênis, né? O tênis, ó. Puxa para cá. Beleza? Faz isso aqui, ó. Essas voltinhas. E aqui a sola do tênis, ó. Maneiro, né? Bem legal. Só que a bolinha aqui, eu achei que ela ficou muito pequena. Só aumentar um pouquinho a coisa, valeu? Vou fazer uns risquinhos aqui também. Ó. Os tracinhos. É isso aí. Galera, ó. Vou deixar tudo aqui na descrição, né? Aqui embaixo vou deixar nossas redes sociais, né? O link do joguinho. Nosso jogo. Nosso jogo está fazendo. Nossa, se em breve terá outro jogo. Agora, galera, ó. Dobrei. Ó. Dobrei a folha. E vou riscar por cima. De onde eu desenhei, né? Ó, note que eu desenhei aqui. Então, eu estou riscando aqui por cima do desenho. Não é riscar do outro lado, não. Olha lá como está saindo tudinho, né? É só colocar pressão. Não é força, não. Cuidado para não rasgar, né? Se apertar muito, rasga o desenho. Beleza. Os braços eu tinha deixado, ó. Porque um eu vou fazer ele segurando aquele barquinho. E o outro eu vou fazer ele com a mão para baixo. Aqui o barquinho, ó. Eu fiz a manga ali, né? A manga da blusa. Aqui, ó. O barquinho. Muito fácil. Aquele barquinho de papel, né? Ó. O que a gente faz quando está chovendo. Coloca na poça de lama, né? Ó. O barquinho bem fácil. E a mãozinha dele. Os dedos dele aqui, ó. Como se ele estivesse segurando. Olha lá. Muito fácil. Não é difícil, hein? Vou fazer o babado aqui, ó. Esse babadinho da manga ali, né? Beleza. Ali já está pronto. Agora eu vou fazer a outra aqui, ó. Para vocês não está parecendo muito, né? Está um pouco claro. Mas para mim está dando para ver legal. Aí depois eu já vou contornar já com a própria caneta, né? Ó. Essa mão aqui, como eu falei com vocês, ó. Esse bracinho. Vou fazer ele para baixo. Ó. Agora eu vou fazer a mão aqui, ó. Vou fazer os dedinhos dele. Como se ele estivesse segurando uma linha. Quer ver? Vou descer. Vou... Ó. A ponta da linha vai sair aqui, ó. Beleza? E agora ele vai estar segurando o balão, né? Aquele balão do It. Vou usar uma reguinha. Vou fazer uma linha aqui, ó. Até aqui em cima. Parei ali. Aqui vou fazer o balão. Fácil, ó. Não é difícil, ó. A gente puxa para cá. Vou fazer um círculo oval, né? Vou fazer muito grande, não. Ele poderia até ficar um pouquinho maior, mas eu vou fazer ele menor. Porque depois eu vou preencher com caneta. Então eu vou fazer ele menor. O It, ó. Vou escrever It. O E. O I, né? O I. O I e o T. Olha lá, ó. It. It. A coisa. Então esse aí é o desenho do Pennywise, né? Ele estilo Kawaii. Valeu? Kawaii misturado com cartoon, né? Bem massa, né? Bem legal. Eu me amarrei. Agora, galera. Como eu falei com vocês, ó. Eu sempre uso canetinha diferente, né? O pessoal fala que não acha essa canetinha que eu uso. Às vezes fica me perguntando, né? Essa aqui, galera. É uma canetinha com a caneta comum. Essas canetas comuns, né? Essa aqui é uma caneta da Bic. Uma caneta comum. Não é caneta cara, né? Essa caneta tem uma caneta barata. Ó. Só que ela é fininha, tá vendo? Ó. Aqui por dentro, ó. Eu fiz no cabelo dele. Eu fiz os traços. Só um traço. Ó. Ela é bem fininha. Então pra preencher, fazer esse contorno. Eu tô, tipo, colorindo mesmo. Olha lá. Eu vou colorindo, ó. Tem que ter paciência, né? Que ela é muito fininha. Agora, a lista aqui. Como eu falei com vocês. Eu já vou preencher de vermelho. Na verdade, eu só vou usar dois tons, né? O preto e o vermelho. Ó. No nariz dele. No cabelo dele também. Vou usar o vermelho. Olha que legal. Vou deixar aquela parte ali no meio branca, né? Pra dar, tipo, uma luz, né? Olha lá que legal. Um brilho no cabelo. Olha lá. A gente vai pintando assim, ó. Só as pontas. E o meio a gente vai dando só uns espinhos. Olha que massa que fica. Muito maneiro, né? Aqui, agora, ó. Vou preencher o balão todo. Com esse vermelho. Com essa canetinha vermelha. E vou preenchendo. Olha lá. Sem medo de ser feliz, né? Olha que massa. Muito maneiro, né? Beleza, ó. Agora, vou fazer a linha aqui. E vou terminar a parte de baixo. Aquela parte que eu falei com vocês, né? Aquela parte que eu falei lá. Com o contorno embaixo ali, ó. Que um lado tá mais claro. Só que tá dando pra ver legal aqui, ó. Agora eu só vou finalizar. Vou fazendo alguns risquinhos, né? Como se fosse um desenho HQ, estilo HQ, né? A gente usa aqueles risquinhos, ó. A gente vai colorindo e deixando algumas partes brancas. Olha que massa. Muito legal, né? Ó. A galera vai conseguir fazer, né? Quem conseguir fazer já pode mandar lá pro nosso e-mail. Em breve aí vou fazer o desenho dos inscritos, né? Vou postar o desenho do it de vocês, né? Quem conseguir fazer. Galera, ó. Lembrando, deixa bastante like, né? Deixa bastante like. Comenta no vídeo. Deixa aí pra mim, né? O qual vocês querem, né? Qual desenho que vocês querem nesse estilo aí. Eu tô querendo fazer do Clash Royale, né? Deixei até no início aí. Olha que maneiro. Não terminando, né? Nós estamos terminando o nosso desenho. Nossa, vou dar uma acertada. Vou fazer o chãozinho dele aqui, né? Ó. Agora vou assinar meu... Olha que ponto maneiro, né? Agora vou assinar meu desenho, né? Vou assinar aqui, ó. Meu nome é Pado Abastos. E é isso aí, galera. Olha como ficou massa nosso it, né? Nosso Pennywise estilo kawaii. Muito massa, né? Então, galera. Já chega dando aquela voadora no like. Você que não é inscrito, não deixa de se inscrever, né? Compartilha com todo mundo. Compartilha com a galera que viu o filme, né? Compartilha com todo mundo nas redes sociais. É isso aí, galera. Grande abraço, grande salve e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho